Bom dia, sábado no Santuário! Eu estou aqui em Aparecida, na cidade do Romeiro, mais especificamente no Parque Três Pescadores e você é o meu convidado para passar esse dia aqui comigo fazendo esse passeio. E olha só, já vou te dar um spoiler, porque além de conhecer o Parque Três Pescadores, no final do passeio a gente vai conhecer também a Capela da Pesca Milagrosa. Então fica com a gente para fazer todo esse passeio completo. Vem comigo! E para começar o nosso passeio, vamos na bilheteria que fica aqui no Centro de Visitantes, comprar os bilhetes para o nosso passeio. E a nossa primeira dica para você e sua família aproveitarem muito bem esse passeio é, claro, vestir roupas confortáveis, sapatos confortáveis também, nos dias mais quentes. Não esquecer da garrafinha de água e protetor solar. E agora eu já estou aqui na Vila dos Pescadores para a gente começar essa nossa experiência com tanto contato com a natureza e conhecendo um pouco mais da história de Nossa Senhora Aparecida. E a Vila, ela recria como eram as casas em 1717. Olha só que legal! A gente tem aqui uma cama com colchão de palha, que faz a gente fazer essa viagem no tempo, pensando como que era a vida dos pescadores naquele momento, naquele ano. Temos aqui um terço trazendo a devoção dos três pescadores, de toda a família deles. Também para o lado de cá, a gente tem um fogão à lenha, tão histórico que tem ainda nas casas de hoje. Imagina só naquela época como que era, né? A pesca milagrosa aconteceu no Rio Paraíba do Sul. Imagina depois os pescadores e toda a família preparando os peixes aqui no fogão à lenha. E é claro, a gente falando dos três pescadores, relembrando aquele momento, tem sempre a intercessão, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, também aqui na casa da Vila dos Pescadores. Aqui também tem um pouco de arte, trazendo esses painéis que retratam os sete primeiros milagres de Nossa Senhora Aparecida e que, de certa forma, faz a gente voltar na história e conhecer um pouquinho mais. A gente vai para um outro passeio que eu tenho certeza que eu vou me emocionar também, porque a gente vai fazer um passeio de balsa, onde tudo começou nas águas do Rio Paraíba do Sul. Vem comigo! Vem comigo! Nesse passeio de balsa, vem o guia explicando para a gente, contando a história de Nossa Senhora Aparecida, onde tudo começou. E quando a gente para para pensar que lá em 1717, nessas mesmas águas que nós estamos navegando agora, foi onde tudo começou, não tem como não se emocionar. E um passeio tão especial, é claro, que merece uma linda recordação. E eu acabei de sair do passeio de balsa pelo Rio Paraíba do Sul, você viu, né? Foi emocionante, muito bonito. E agora o nosso roteiro do dia continua pelo percurso ecológico. E sabe o que é muito legal também? Vocês estão vendo que eu estou andando por um deck. E na hora de construir esse deck, eles preservaram as árvores que já existiam aqui. E agora chegamos à última etapa do nosso passeio aqui pelo Parque Três Pescadores. Eu vou conhecer o Refúgio das Aves. Ele é um ambiente para a conservação e a educação ambiental dos animais que estão aqui. E agora eu vou conhecer um pouquinho desse espaço também. Olha a arara! Nossa, eu não tinha visto que ela estava ali pertinho. E nesse momento aqui a gente tem as orientações de como a gente deve se portar aqui dentro, os cuidados com os animais. E agora eu vou conhecer aqui, desbravar e você vem comigo! E a gente vai andando por aqui, descobrindo. E são animais em várias partes, assim. A gente olha para um lado, a gente vê uma arara. E é muito lindo! Hoje é um dia muito quente aqui em Aparecida. Eu vou confessar para vocês que eu estou com inveja daquele animalzinho que está ali em cima. Olha só! Nessa cachoeira ali, pertinho da água. E eu amei também essa parte do nosso passeio. Eu fiquei impressionada, você viu como é incrível esse refúgio das aves. Ju, coordenadora ambiental aqui, muito obrigada. Aprendi muito com você aqui. Parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada, eu agradeço pela presença de vocês. Convido o pessoal de casa para vir conhecer o nosso parque desses pescadores, fazer um passeio de balsa, ver a vila dos pescadores. E também vir conhecer o nosso refúgio das aves. Aprender, passear, mas levar um pouco de educação ambiental também. Convite feito aí para você que está acompanhando o Sábado no Santuário. E agora, para finalizar, é claro, a gente vai ter também o nosso momento de oração em um local que é muito especial. Eu lembro que eu vim com o meu avô aqui voltar aqui, ver a capela do jeito que ela ficou. Depois da reforma, da reinauguração, é muito emocionante. E agora sim, finalizamos o nosso passeio, esse momento tão especial aqui no Parque Três Pescadores, finalizando com um momento de oração. Fica o convite para você, na sua próxima vinda até Aparecida, aproveite para conhecer aqui também o Parque Três Pescadores. Até uma próxima, tchau, tchau! E aí